Hum, quem nunca sonhou em ser um cantor? Subir no palco, fazer muito sucesso? Ou ser aquele músico que toca guitarra, bateria, teclado? Pois é, nesse vídeo a gente vai falar sobre 21 sonhos interrompidos em 2022. Cantores que partiram nesse ano. Curte, comenta, bloco social cheio de saudade começando. Oi gente, tudo bom? Vamos começar relembrando o cantor Bebeto Alves. Ele também era compositor e pai da atriz global Mel Lisboa. Ele tinha 68 anos e faleceu 7 de novembro vítima de câncer, doença que ele tratou por alguns anos. Deixa saudade principalmente para os gaúchos. Nesse vídeo a gente traz uma lenda da música popular brasileira. Roberto Luna, cantor de Molambo, um dos grandes sucessos da música popular brasileira. Ele chegou quase aos 100 anos. Faleceu com 92 anos em 26 de junho, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Tem também o sambista, compositor da música Poxa, um grande sucesso desse ritmo. Gilson de Souza. Ele tinha 78 anos. Gravou suas músicas com vários grandes nomes da música popular brasileira, como Bete Carvalho, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho. Tinha 78 anos e deixa saudade. Quem também escreveu a história da música brasileira foi Luiz Maçãs. Ele tinha 85 anos e nos deixou em 22 de outubro desse ano. Pois é, ele fez parte do grupo Novos Baianos com o Baby do Brasil e muita gente legal. Foi vítima de uma parada cardiorrespiratória. Olha só. A música também é composta de sucessos regionais e a música brasileira é riquíssima. Tarik Lima tinha 22 anos. Cantava o brega funk, o funk, a música dos guetos e faleceu vítima de um acidente de moto. Ele que brilhou nas redes sociais entre os jovens tinha 22 anos em 27 de junho. A música brasileira, riquíssima, também tinha o sertanejo Alexandro. 34 anos, muita gente lamentou a sua morte em 7 de maio, depois que o ônibus com a dupla Conrado e Alexandro acabou se envolvendo num acidente e assim ele partiu. A música cubana e a música latina também envolvem o Brasil. Pablo Milanes era uma lenda da música cubana. Tinha 79 anos. Foi vítima de uma parada cardiorrespiratória em 22 de novembro. Mas os latinos não vão esquecê-lo fácil. Olha que a gente chegou a outro grande nome da música sertaneja. Principalmente no interior de São Paulo, onde Lucas Guedes era sempre requisitado para muitos shows. Ele sofreu três paradas cardiorrespiratórias e faleceu em 8 de abril, aos 32 anos de idade. Super jovem. A gente lembra então do Eterno Batoré. Que pouca gente lembra, mas ele chegou a lançar LP lá dos anos 90 e anos 2000. O nosso humorista, que também foi ator, tinha 61 anos e faleceu em 10 de janeiro. Ele já tratava um câncer durante algum tempo, mas em silêncio. Uma lenda do Foo Fighters. Uma das maiores bandas do rock mundial. Taylor Hawkins faleceu aqui, na Colômbia, aos 50 anos de idade, em 25 de março. Foi um domingo triste para o rock e, com certeza, vai deixar muita saudade. Jô Soares, um dos maiores apresentadores da história do Brasil, humorista, ator e escritor, também foi músico. Muita gente lembra que várias vezes ele abriu o seu programa ali no seu trompete e, às vezes, soltando a voz. Tinha 84 anos quando nos deixou em 5 de agosto. A causa da morte nunca será revelada. Já o rapper Coolio é um grande sucesso do rap norte-americano. E ele fazia muito sucesso já há várias décadas. Aos 59 anos, visitava um amigo no Texas e sofreu uma parada cardiorrespiratória, onde faleceu. Aos 59 anos de idade, em 28 de setembro. A música, o rapper americano, realmente tem muito luto. E o Takeoff, ele que era do grupo Micros, faleceu após um tiroteio, aos 28 anos de idade, em Dallas, no Texas, em 1º de novembro. Essa morte chocou muitos fãs pelo mundo. Já Jerry Lee Lewis era considerado o verdadeiro rei do rock. Bom, quem conhece esse ritmo sabe disso. É uma lenda. 87 anos, vítima de causas naturais, em 28 de outubro de 2022. Esse sim, fez parte da história da música mundial. O maestro Paulo Jobim, filho do também maestro Tom Jobim, nos deixou aos 72 anos de idade, em 22 de novembro. O cantor, que também recebeu vários prêmios, tratava um câncer em São Paulo, quando nos deixou. Que pena. Tem também em nossa lista, outro cantor, quase um rapper americano, Aaron Carter. Sucesso, principalmente nos anos 90. Ele que é irmão do Mick Carter, do Black Street Boys. Fizeram vários shows juntos. E muita gente no mundo inteiro ficou triste em 4 de novembro, quando ele foi encontrado sem vida aos 34 anos. Wayne Liotta era um ator, mas não dispensava uma participação em musicais para soltar sua voz. Aos 67 anos, dia 25 de maio de 2022, o mundo foi surpreendido com um anúncio de sua morte. Ele que foi um verdadeiro galã norte-americano. Rolando Boldrin, ator, compositor, apresentador, escritor, fazia de tudo um pouco, cantor, músico. 86 anos de uma vida bem vivida, em nome da música e da arte brasileira. Faleceu dia 9 de novembro. Já a música mundial, Mitch Lowe foi ator, cantor, compositor, atuou em filmes e séries. Era uma lenda do rock, quando nos deixou aos 74 anos, dia 20 de janeiro. Quem ama o rock sabe que esse cara deixou muita saudade. Já a Bahia ficou um pouco mais triste, quando o empresário, cantor Rony Santana, de apenas 27 anos, sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias em 24 de janeiro. E o mundo do pagode, principalmente em Salvador, ficou mais triste. Para encerrar a nossa lista, um dos maiores nomes da música brasileira e mundial. Cantor, compositor, amigo de todo mundo, aquele amigo camarada, Erasmo Carlos, 81 anos, faleceu em novembro de 2022. Bom, para lembrar que ele é imortal com sua música. E aí, gostou do vídeo? Ficou faltando alguém? Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Toda semana tem vídeo aqui no seu, no nosso blog social. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.